Boa, boa, uma coisa tanta boa Uma coisa minha Assim vai sendo o mundo, o mundo não respira Assim vai sendo o mundo, sim senhora E ela calumna, ela está dormindo agora E quando ela passa, passa ela cantar Então, todo mundo, o mundo não respira Então, todo mundo, sim senhora E quando ela sabe, ela dorme agora Uma senhora tanta, tanta quieta Neste mundo que creamos, que queremos Neste mundo, nossa, nossa história Como encontramos na praia agora Olhamos para, 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 para compreender Hey, 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 hey Neste mundo que creamos, que queremos E neste mundo nossa, nossa história E nos encontramos em uma praia agora Olhamos para parar todo mundo Olha a vida aquela iluminada Uma mulher tanto e tanta linda O amor da vida aquela iluminada Uma mulher tanto e tanta linda para compreender Oh, que você sente que é difícil De compreender, de entender De compreender E aí 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 E aí, bonjour!